Tem uma música que o pessoal tá assim, Guadalho Sabe o que ele vai cantar? Vamos cantar, vamos cantar Me dá aquele sol maior Dá um recém-dobro, Ampere Rapidinho, vamos lá ver o narco Rezão, 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 por favor Mandei mensagem pra ela Ela não me respondeu Me liguei com o seu celular Com a secretária Resolvi abrir a porta da graduação E falar tudo o que eu senti A verdade que eu me apaixonei A primeira vez que eu te vi Vou te ligar Vou deixar recado Vou mandar mensagem Pois só desse jeito eu tive coragem De abrir o jogo nessa ligação Por que me deu a interessa de ficar com você Me deu seu telefone se não ia perder Por que você brincou com o meu coração Posso pedir a última Vai embora São maior, por favor